Eu subi sozinho, eu tô subindo no passinho O foda é que eu sou tipo assim, tipo trapista sem o link Meu dom me levou, aonde cês nunca imaginou Minha vaga não pode ser almejou, mas olha onde que o dedinho chegou Mudei minha vocação, a fama é uma condição Anil vai tá sempre no alto, passa sua cara no asfalto Vivendo anos avançado, vivência de um milionário Aposentar minha família, dar um sossego pra minha filha Fazer uma viagem pra califa, eu sei que ela vai ser rica As vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho Viver vendendo alegria, fumando beck todo dia Morar na mansão na Bahia, com 30 gramas na mochila Vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica